Gente, quando disse pra mim, eu já ia mais voltar Você é a gente que eu sente, mas só quer me deixar de me amar Você vem, quando fala a música e me esqueceu As vezes eu me parassei Eu sou a tua rua, eu sou a minha mãe Eu te amo! 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 Tá mohando aqui que tem umas mulher bobinas!